Almas perfumadas de carros do Mundo Andrade Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta De sol quando acorda De flor quando ri Ao lado delas a gente se sente no balanço de uma rede Que cansa gostoso numa tarde grande Sem relógio E sem agenda Ao lado delas a gente se sente comendo pipoca na praça Lambuzando o queixo de sorvete Melando os dedos com algodão doce na cor mais doce que tem pra escolher E a vida fica com a cara que ela tem de verdade Mas que a gente desaprende de ver O tempo é outro Tem gente que tem cheiro de colo de Deus De banho de mar Quando a água é quente E o céu é azul Ao lado delas a gente sabe que os anjos existem E que alguns são invisíveis Ao lado delas a gente se sente chegando em casa e trocando salto pelo chinelo Sonhando a maior tolice do mundo Com o gozo de quem De quem tá feliz Ao lado delas pode ser abril Mas parece manhã de natal Do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente Do papai noel Tem gente que tem cheiro das estrelas Que Deus acendeu no céu E daquelas que conseguimos acender na terra Ao lado delas a gente não acha que o amor é possível A gente tem certeza Ao lado delas a gente sempre tem certeza Recebendo um ruquê de carinhos Abraçando o filhote de urso panda Tocando com os olhos os olhos da paz Ao lado delas saboreamos as delícias Do toque suave Que sua presença sopra no nosso coração Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa Do brinquedo que a gente não largava Do acalanto que o silêncio canta De passeio no jardim De passeio no jardim Ao lado delas a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro E que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo Corre em outras veias Pulsem em outro lugar Ao lado delas a gente lembra que no instante em que rimos de Deus está conosco Juntinho E a gente ri grande que nem menino arteiro Tem gente como você Que nem percebe como tem a alma perfumada E que esse perfume é dom de Deus Pulsem em outro lugar Pulsem em outro lugar Pulsem em outro lugar Pulsem em outro lugar